Tristeza Felicidade Tristeza Felicidade A felicidade É como a pluma Que o vento vai levando pelo mar Voa tão leve Mas tem a vida breve Precisa que asca o vento sem parar A felicidade do pó Que merece A grande ilusão Do carnaval A gente trabalha O ano inteiro Por um momento de sonho Pra fazer a fantasia De rede pirata Ou jardineira Pra tudo se acabar Na quarta-feira A tristeza A tristeza Não tem fim Felicidade Sim A tristeza Não tem fim A felicidade Sim A felicidade É como a gota De ovário Uma pétala De flor Via tranquila Depois de velhos fila E caio com a lágrima De amor A minha felicidade A minha felicidade Está sonhando Nos olhos Da minha namorada E é como esta noite Passando 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 Em busca da madrugada Fala embaixo por favor Pra que ela acorde alegre Com o dia Oferecendo Oferecendo Beijos de amor Tristeza Não tem fim Tristeza Não tem fim Felicidade Sim Oh Oh Iça É todo o Carlos Gilbim Vinícius de Moraes A felicidade do pobre parece Esse é ali Após carnaval Aqui A grande ilusão do ca...